21 ambulâncias foram fiscalizadas nas BRs do Piauí no mês passado. Nessa primeira etapa de fiscalização, somente três estavam regulares quanto à equipe adequada para a condução de pacientes. E apenas uma estava regular em relação à segurança. As fiscalizações fazem parte de uma parceria entre o Conselho Regional de Enfermagem do Piauí e a Polícia Rodoviária Federal. E foram aplicadas a todos os tipos de serviços de transporte de pacientes do interior do estado, seguindo um roteiro específico. E são as inúmeras denúncias da população que motivam a mobilização. Nos últimos meses, como chegou inúmeras, aumentou o número de denúncias em relação ao transporte do paciente, então o Conselho acelerou esse projeto. Nesse trabalho surgiu um relatório. Este relatório será encaminhado para o Ministério Público, será encaminhado para a PPM, Associação dos Prefeitos, considerando que tem vários municípios, para a Secretaria de Saúde, para a Vigilância Sanitária, enfim, para os órgãos competentes que tenham algum envolvimento com essa prática. Desde 2012, é obrigado a presença de um profissional de enfermagem nas ambulâncias para realizar a vigilância do quadro geral do paciente, requisito atendido nas ambulâncias da capital, mas que deixa a desejar um serviço de saúde dos municípios. E para cada irregularidade das ambulâncias abordadas durante as fiscalizações, as medidas de regularização adotadas são diferentes. Vamos solicitar, num prazo determinado, para cada situação, que seja adequado. Por exemplo, presença do enfermeiro, no caso dos pacientes graves, presença de profissional de enfermagem, que esse profissional esteja regular, que ele tenha um mínimo de condição, como material de primeiro socorro, kit de primeiro socorro, EPIs, cinto de segurança. Durante as fiscalizações, a Polícia Rodoviária Federal constatou o intenso fluxo das ambulâncias nas rodovias do Piauí, e são muitos os riscos que oferecem aos usuários. Já abordamos casos de ambulâncias transportando pessoas em meio à sujeira, como vestígios de sangue, de objetos perfurocortantes, como nós temos lâminas, vidros, agulhas, e tudo isso preocupa a Polícia Rodoviária Federal. O que se observa muito também é que grande parte dos motoristas não tem sequer o custo de condução de veículo de emergência, que é exigido pela legislação. Então, a PRF dá o suporte ao Corém, que é um parceiro muito importante, fiscaliza as questões referentes tanto ao transporte das pessoas que estão precisando daquele tratamento, como as questões específicas do trânsito. do Piauí do Piauí Obrigado.